No nosso canal tem uma parte que é tabelinha dos sonhos, joelhos de Assis, que ensina você a interpretar seus sonhos. Veja aí, tabelinha dos sonhos, joelhos de Assis. Olha o título, tabelinha dos sonhos, joelhos de Assis. Na tabelinha dos sonhos você vai encontrar os detalhes. Primeiro lugar é o detalhe. Os detalhes dos sonhos mudam tudo. Vaca gorda, mas se a vaca gorda estiver correndo atrás de você, se a vaca gorda estiver correndo atrás de você, já muda, já é problema. Se a vaca gorda estiver comendo outra vaca, é fracasso, falência, miséria. Então os detalhes, o cara diz sonhar com vaca, o que a vaca estava fazendo? Então os detalhes em primeiro lugar nos sonhos. Aí aquelas pessoas que querem interpretar o sonho sem dom, eles querem informações, é pega de um, pega de outro, pega de um, pega de outro, eles erram aí. Porque eles pensam assim, sonhar com macaco é isso. Não, depende do macaco, o que o macaco estava fazendo. Sonhar com jumento, depende do que o jumento estava fazendo. Você estava montado no jumento, é uma coisa, você estava andando de lado, o jumento é outro, o jumento estava atacando, você é outro, o jumento estava, aí lascou. Então os detalhes mudam tudo. E aí vem o primeiro e o segundo personagem. O dom de Deus está ensinando a você interpretar. O primeiro personagem é o personagem de maior destaque. Você está entendendo? Eu entrei dentro de uma casa. Qual é o primeiro personagem? Casa. Eu estava andando em uma estrada e entrei em uma casa. Quem é o primeiro personagem? Estrada. Você está entendendo? Senhor Nhal! É o personagem principal. Qual é o segundo personagem? A casa. Então, eu andei em uma estrada e entrei em uma casa. E eu vi lá uma boneca. O terceiro personagem. Então, qual é o primeiro personagem? Estrada, vida. Qual é o segundo personagem? Casa. Também vida, família, existência. O terceiro personagem, uma boneca. E essa boneca fazia o quê? Falava, andava. Então é uma cumba, é uma falsidade. Você está entendendo? Então, os três personagens se somam um ao outro. O primeiro personagem se soma com o segundo, que se soma com o terceiro. É uma soma mamá. Sabe o que é mamá? Matemática. O nosso canal é de libertação e de sonhos. Temos mais de nove mil vídeos, desde 2009, ensinando você a interpretar sonhos. E somos o escritor do livro Enigma dos Sonhos. O primeiro livro escrito por um teólogo evangélico sobre sonhos. Porque antes, os caras diziam que era do diabo. E ele está no Google. E uma porcentagem muito boa das respostas do Google está no livro. Quando você olha embaixo, tem Enigma dos Sonhos. O livro Enigma dos Sonhos é um livro que está engulgado. Está no Google. Então, o cara que quer informações, ele quer audiência, mas ele vai na tora. Então, ele pega um pedaço de um, pega um pedaço de outro, pedaço de outro, pedaço de outro. Mas ele não observa a questão dos detalhes tão pequenos de nós dois. Por exemplo, sonhei com um gatinho. Bom, gatinho é o primeiro personagem. Ele estava sujinho. Sujinho de quê? De lama? Segundo personagem, lama. De que esse gatinho? Era o meu gatinho. Então, qual é a moral da história? Animal de estimação é você. Primeiro personagem. Segundo personagem, lama. Está vendo sujeira. Aí, que tipo de lama era? Fedia? Se fedia, é impureza. Se não fedia, é apenas sujeira, energia errada. Você está entendendo? Aí, o que acontece com o cara que quer informações e pega informações de um de outro? Porque nós temos que pedir a Deus. O dom é de Deus. Você pode interpretar um sonho se você usar as técnicas. Aí, essas técnicas vêm de Deus. A gente não aprendeu em canto nenhum. Eu não assisto nenhum vídeo sobre sonho, nem livros, nem nada. Já para não misturar as coisas. Cada um dá a sua interpretação e cada um tem o seu dom. O dom de Deus é maravilhoso. Eu estou fazendo isso aqui ao vivo. Eu interpreto os seus sonhos ao vivo, segundo o dom de Deus. Todos os dias, às três horas da tarde. Agora, já vão seis horas. São três horas de interpretação de sonhos. Então, você vê o primeiro personagem, o segundo personagem, o terceiro personagem. E os detalhes. Vamos para o sonho bíblico? Bora! Veja aí no nosso canal também, interpretando apocalipse como um sonho. Então, você está entendendo as profundezas das coisas. Nós brincamos, conversamos, palestramos. Mas a coisa é séria e boa. Então, preste atenção. Vamos lá para o sonho da briba? Bora! Sonho de faraó. Faraó, ó, 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 tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad primeiro sonho de faraó subiam do rio Nilo subiam do rio Nilo o que que subia? Vaca certo, então primeiro personagem, rio Nilo segundo personagem, vaca vamos lá? Bora, bora, bora terceiro e essas vacas gordas subiam do rio Nilo o rio Nilo é o que? Primeiro personagem vida a vaca é o que? Vida financeira gorda a bumbum a bumbum, dandã, ansia vamos comentar gente, vamos interagir só que subiam também do rio Nilo vida, segundo personagem vacas magras a escassez e essas vacas magras comiam as vacas gordas falência então subiam do rio Nilo, vida sete vacas gordas, abundância subiam do rio Nilo subiam do rio Nilo, vida sete vacas magras escassez que comiam as gordas então você soma agora os dois espírito de falência sete anos de abundância sete anos de fracasso ou de escassez vamos lá? vamos lá segundo sonho de faraó sete pé de milhos com sete espigas de milhos viçosas e lindas canibalismo veja, sonhar com canibalismo João de Assis e sete espigas de milho queimada pelo vento não sei da onde esse vento era o vento que trazia a seca e as sete espigas boas eram comida pelas sete espigas que estavam secas canibalismo então milho está ligado a sua vida financeira por isso que tem um ritual de final de ano com o milho se você quiser fazer o ensino vida financeira também as espigas de milho vida, tempo de vida espiga gorda vida abundante espiga magra tempo de escassez então tempo de abundância sendo consumido por tempo de escassez moral da história quem nos ensinou foi o nosso pai José da tribo de Asser né José era da tribo de Asser quem que pode me confirmar que eu sou da tribo de Asser também então moral da história haverá sete anos de abundância e sete anos de escassez e ele diz mais os dois sonhos são um os dois sonhos são um e como houve dois Deus tem pressa em fazer então o que José falou foi na cacá sabe o que é cacá? beber é sassá foi no alvo então interpretar sonho sem o dom você pode aprender mas não pode esquecer do detalhe os detalhes tão pequenos de nós dois é que muda o sonho entendeu? pronto sonhar com um cachorro o que é que significa assim quem é o cachorro o que é que o cachorro está fazendo pastor o cachorro é meu cachorro cachorro de estimação é você cachorro de estimação é você e o cachorro estava com carrapato então é maldição você está com maldição mas o cachorro estava bonito e gordo então é você que está com a alma bonita e gorda o animal de estimação é você esse cachorro é você ó então os detalhes tão pequenos de nós dois e a soma do primeiro segundo e terceiro elemento mas se eu ver cinco elementos o principal é o primeiro segundo elemento primeiro, segundo e terceiro pode até haver dez elementos mas o principal é primeiro segundo e terceiro e você não vai ouvir sem canto nenhum nem no google nem no youtube não é porque eu sou o cara essas coisas não porque isso é um dom de Deus e você sabe que eu estou falando pelo dom e não estou para me mostrar não porque todos nós é pequeno grande é Deus cada um usa o dom que Deus lhe deu eu estou dizendo para você que você pode mudar sua vida interpretando o sonho o seu próprio sonho se você interpretar um sonho errado você se lasca mas se você conseguir interpretar um sonho certo você faz como José aí vem um bando de bestalhados dizendo que crito na interpretação sonha porque você não conhece a bíblia você não conhece a bíblia que bíblia tem Daniel que interpretava sonho tem José que interpretava sonho tem livros escritos em sonhos que é o livro de Apancalipse então a maravilha de Deus é que o dom de Deus ele é extraordinário e tudo isso que ensina a nós é o Espírito Santo posto aqui que é interpretar sonho sem dom está errado não está cada um faz o que quer mas o problema das pessoas é que eles escutam o galo latino o galo latino escuta o cantar do galo mas não sabe onde o galo está aí vai na tora aí vai na tora e fica querendo repreender até quem tem dom quem tem dom é repreensível é porque todos nós é mortal é falha a gente pode errar mas o cara dizer que interpretar sonho é coisa do diabo que é místico místico eu não sou místico não eu vou até me bezer com essa minha pedinha em nome do pai do filho do Espírito Santo de Deus amém sou místico sim pronto posso ser místico eu sou místico e eu sou quase brega quase o que quase brega eu não sou brega brega eu sou quase brega tá é e assim místico eu sou místico não apesar de ser da tribo de Assé se eu não me engano é da tribo de José né que era filha de Zilpa e os filhos de Assé são são místicos eu não sou místico tá eu sou teólogosão formado em raiva é José dotado de dons espirituais revelação por meio de sonhos sim eu não sei como é que o cara o cara tá carregando essa vida no sovaco só sendo porque tá mostrando homens de Deus que interpretavam sonhos que falavam parábolas né livros inteiros vamos estudar agora Daniel estudamos Apocalipse como um sonho foi a coisa mais maravilhosa que eu já fiz tá aí Apocalipse interpretado como um sonho personagem por personagem coisas novas como Apocalipse é feito em círculos né em laudas então é coisas maravilhosas o dom de Deus louve o próprio Deus toda honra e toda glória seja dado a Deus eu estou aqui ao vivo essas interpretações de sonhos são ao vivo não tem nada lendo tem o meu chapéu aqui tem eu falando aqui ao vivo olha eu falando ao vivo ó tá vendo eu aí falando ao vivo ó menino bonito oxe tem alguém ligando pra eu ó menino bonito no Deus do céu ó tá vendo aí ó e eu não tenho mais nada aqui não só tenho uma sorte é um cafezinho pra gente tomar vamos tomar café bora hum tem vocês maravilhosos existe uma fonte de sabedoria que não é nos seminários e nem nas bibliotecas essa fonte é no seu DNA é dentro de você clama a mim e eu responder-te-ei e te mostrarei grandes coisas firmes que não sabe não é místico não a Maria você que está é místico sim eu não sei como é que o cara o cara está carregando essa bíblia no seu vácuo só assim porque está mostrando homens de Deus que estão ao vivo sonhos que falavam com parábolas né livros inteiros vamos estudar agora Daniel agora porque interpretações visões tem muito escorregado na banana tem muito escorregado na casca de banana porque as pessoas vão interpretando o cara diz isso é morte aquilo é morte sonhar com criança é morte ele tira a coisa assim da cabeça está entendendo? não depende do jeito da criança como era criança de quem era como era de que forma não estou dizendo a você a banana das interpretações que o cara escorrega chama-se detalhes tão pequeno e nós dois a mulher chegou e disse pastor sonhar com criança é morte eu digo a senhora está afirmando mas está afirmando errado sonhar com criança não é morte depende da criança agora criança macabra aí é outra coisa então muda os detalhes mudam o sonho as pessoas esquecem dos detalhes a criança para ela poder representar a morte porque a criança para ela ela viu uma criança macabra alguma coisa assim desse tipo mas criança é novo tempo nova oportunidade é sentimento depende da idade dela do jeito do colo onde é que ela estava se ela estava no peito se ela não estava então assim o escorregado da banana das interpretações dos sonhos é os detalhes coloque aí para você não esquecer por isso que isso é tão chato fica perguntando me conta detalhes me conta detalhes eu canto até a música de Roberto Carlos detalhes tão pequenos de nós dois gente Joilson de Assis não é nada sem o dom Joilson de Assis é pequeno é ridículo e é pequenininho porque grande é Deus o dom de Deus é que é maravilhoso que dentro desse vaso de barro é um óleo de alabastro é o óleo é o azeite você sem dom você é uma lata seca você ser um doutor sem dom é uma lata seca tem um diploma tudo bem mas se você for um doutor tiver seu canudo e tiver o dom de cura você vai abençoar muita gente você é um pastor estudando teologia que eu também sou teólogo formado em raiva é? também em raiva tem o meu canudão lá graças a Deus estudei muito bem e fui muito destacante na sala então mas quando eu fui fazer teologia eu já dirigia várias igrejas já dirigia programas de rádio até televisão então assim você pode ser um teólogo pode ser um pastor mas se você não tiver o óleo do dom você tem que procurar o dom eu não estou discriminando você todo mundo tem um dom aí você vai botar para arrasar sabe o que é botar para arrasar? você vai arrasar vai falar do jeito que você fala as pessoas vão compreender você vai voar com o dom você é um administrador pastor, eu sou um administrador procure o dom da administração você vai administrar qualquer empresa qualquer coisa e você vai botar para descer tudo é dom veja aí no nosso canal tudo é dom ciência é dom tudo é dom é porque a gente aprendeu assim é claro que nós temos que ter as escolas os estudos mas tudo não vem do B mais A B mais E B mais I B não, eu aprendi no seminário quando a gente termina o seminário faz o curso começou a aprender a ler mas tem gente que sobe muito eu já vi aluno de teologia com um ano de teologia querendo dar lição de moral na gente a gente com 4 anos de teologia e mais 20 ou 30 anos nas costas de pastorado aí vem um aluninho pé da baixa da égua dá lição de moral na gente vai te lascar vai estudar vai orar vai orar porque tu aprendeu o A agora pensa que sabe o alfabeto inteiro o cara é pastor estou há 8 meses estudando teologia eu quase não cago e é vai deixar de cagar porque é um abestalhado pensando que o canudinho é tudo o canudinho é importante mas eu vou dizer para você que está me assistindo que gosta de sonho que gosta de bíblia que gosta da vida o dom de Deus faz um abestalhado como eu falar coisas maravilhosas sim não é por mim é por Deus às vezes um pastor ele tem um dom de teologia mas fica uma coisa muito mecânica primeiro ponto segundo calvinho segundo xaduá segundo xaduá segundo da baixa da égua segundo tu não tem opinião não velho desenvolve você é um psicólogo respeito a sua toga sim você é um psicólogo estude Jung Freud baixa da égua grego hebraico alma estude tudo mas busque o dom você é um teólogo você é um psicólogo você vai fazer as pessoas chorar você vai fazer as pessoas chorar eu abençoei e abençoo um membro do nosso canal e esse membro do nosso canal desenvolveu um dom maravilhoso ele se tornou o maior hipnólogo da minha região ele hipnotiza até um passarinho voando vai velho vai busca o dom está lá dentro de você vai Deus quer o dom o negócio é o seguinte busca o conhecimento mas em todas as áreas você não pode dizer não segundo brebaba segundo brebaba e tu não existe não velho ah eu não aceito esse cara aí falando nordestinês querendo dar uma não estou querendo dar uma de nada agora se tem uma versão melhor presente então pode olhar lá debaixo do vídeo veja as datas das interpretação dos sonhos aí teve um cara que mandou os membros dele é falar com os membros do meu canal para assistir o canal do do chefe deles porque não sei o que lá só que lá agora olha as datas do chefe dele olha as datas do meu eu faço hoje amanhã o chefe faz porque a mulher dele tem o meu livro eu vendi para a mulher dele ele pensa que eu esqueci eu tenho um problema de memória mas eu me lembro tá ela falou para mim eu tenho um ministério eu digo para que cresça no seu ministério seja abençoada se eu mando um livro para mim eu mando está aqui então pronto um ano de teologia quer se levantar contra outros pastores treco treco sim sim meu irmão olha o ser humano é demais é todo cagado nós é demais o cara meu amigo sempre ajudei o cara aí quando o cara fez antes de um ano oito meses vem dar lição de moral no cara vai dizer que sabe mais eita para onde tu vai com tanta unidade hein chefe Deus é tudo Deus é tudo e se você pedir o dom de Deus Deus te dá existe o dom de ganhar dinheiro existe e por que eu não ganho porque não buscou busca o dom é porque a gente quer buscar o dom com a nossa bunda no sofá a gente não ora a gente não jejum a gente não busca se uma palestra passar de dez minutos o cara diz já é demais está entendendo eu vou assistir nudos eu vou assistir as negas rebolando nudos não sei aonde então isso é buscar senta o joelho no chão e pede a Deus que Deus te dá eu quero ganhar dinheiro para a gente pede pede pida 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 menino se você pedir Deus vai te dar ele não disse se você clamar a mim eu te mostrarei grandes coisas coisas que não sabem essas grandes coisas segundo alguns é a vida do vizinho é o chifre de cicrano é o rabo de fulano é a orelha de cicrana é o pé de fulano não Deus disse se você clamar a mim eu te mostrarei coisas grandes grandes que você não sabe esse meu amigo não sabia que tinha um dor de hipnotizar tão forte e eu fui até ele e ele deu um show ele hipnotizou todo mundo na minha frente eu digo meu filho eu chamo ele de filho ele me chama de pai meu filho vai com Deus vai na tua área aí e cresça e apareça tá então em nome de Jesus Deus pode te dar tudo busque o dom de discernimento sim o dom de entendimento sim isso vai além das religiões isso vai além de crente pentecostal espiritismo catolicismo se você pedir é pedir a quem? ao pastor? não peça a Deus peça a Deus a hipnose viu? viu Bruno? Bruno tá comentando aqui a hipnose nada mais é do que o poder das palavras é nada mais é do que manipulação de poder de palavras e Deus deu esse dom a ele então ele faz a pessoa dormir que não dorme ele arranca coisas que não para arrancar isso é o poder da palavra juntas e medulas veja aí hipnose é o poder das palavras é a mesma coisa da poder da atração poder da atração é a fé fé é poder da atração karma karma o que é um karma? lei da semeadura você tá entendendo o que eu tô falando? senhor nham senhor nham hã? vamos lá karma seria a lei da semeadura hipnose seria o poder das palavras gente só muda o nome velho agorada e água bendita ou benzida agorada nos crentes água benzida nos pade é a mesma coisa você tá entendendo o que eu tô falando? bem se eu tiver falando alguma asneira ah diga aí pode dizer nós estamos ao vivo a hipnose o cara usa a palavra a rete de parede ararapá juntas e medulas vai lá dentro da pessoa e tira é o poder da palavra entendeu? o karma karma familiar semeadura familiar tem família todinha que é lascada por que ela é lascada? eu acompanhei várias famílias lascadas tem um motivo no meio delas uma delas tudo contra todo mundo eu acompanhei a família lascada pra saber com o motivo deles serem lascados eles tentam subir são tão inteligentes eles se odeiam o pai processa a filha a filha processa o pai o pai processa o gerro muda o nome da loja e toma o processo faz questão de um alfinete não vai em lugar nenhum vão falir como faliram falam tudinho tudinho caiu no bojo então é uma lei da semeadura eles estão semeando errado tá entendendo? então cada um por si é porque aí o pai processava a filha porque disse que a herança ela não tem direito não sei o que lá e a filha processava o pai e o pai mudava a razão social da filha e o juiz mandava fechar e depois abria você acha que esse buraco vai ter um fundo aonde? tudo derrotado na mesma na mesma cidade tem uma família que todo mundo é unido são cinco irmãos cada um faz uma coisa e eles se tornaram mega empresários estão andando de helicóptero mas tudo um toma conta de uma área o outro toma conta do outro um se ganhar dinheiro o outro acha bom o outro se ganhar dinheiro o outro acha bom isso é uma qualidade que levantou a família toda e o outro é uma maldição vamos lá para a família mais simples acompanha uma família onde as mulheres sem querer são felizes é elas sem querer são felizes conversando com uma delas aí quando foi citado o defeito do marido ela disse é o bichinho né assim mesmo homem é coisado né esses homens meu Deus do céu a gente não consegue viver com eles nem sem eles eu conversando eu digo e o cara contando o defeito do marido dela ela rindo tal eu notei que a família toda ela vive em harmonia com os defeitos então essa família se a mulher disser cheira aqui no meu sovaco eu quero dizer cheira no sovaco cheira no outro cheira em tudo bora 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 aí então eu disse vou para outra família aí fui para outra família tudo ia derrotado quem uns é separado outros é casado com bebão quem entra na família ou vira bebão bebão daquele de cair que o cachorro fica em cima ou separa se for um cara direito trabalhador não sustenta aí eu disse eu vou ouvir essa família conversando tal homem não presta você já viu homem prestar eu digo rapaz eu presto aí eu esqueci que você é homem bem eu sou mais do que homem você é mais do que homem seu macho vir marinha oxe ela já olhou com um olhar estranho isso vem da bisavó homem não presta uma desgraça então quem casa na família ou vira uma desgraça um bebão com os caras pegando a mulher dele ou elas mesmo não aceitam se o cara for trabalhador se o cara for assim ele não presta um cara que não cuida da família elas botam defeito e psss a família toda gente está pegando até nas netas então o que é isso? lei da semeadura ou karma sabe por que é um karma? porque começou com a avó a avó não gostava do avô dizia que o avô não presta o avô obedicia a avó a avó matava aí agora veio para a mãe a mãe era do mesmo jeito matou o pai de tanto fazer raiva o pai morreu do coração aí ela vem para a filha depois é para a neta isso é uma maldição que só Deus quebra chamado lei da seme me-me-me-me-me-me-me-me-me a dura ou karma o dom de Deus é maravilhoso busque o dom busque o dom veja aí viu Daniel já que você está perguntando como que é um karma veja aí como arrancar uma semeadura errada porque existe três tipos de semeadura a pessoal a familiar e a coletiva o Brasil semeia sua família semeia e você semeia você pode colher três com as semeaduras do que você faz do que sua família faz e também do que o Brasil faz então plantou vai se lascar ou se abençoar depende do que você plantou é então assim sobre interpretação de sonhos é maravilhoso busque o dom você pastor eu não tenho nada com igreja não pastor eu eu sou um mecânico então busque o dom porque o cara pensa que é tudo busque o dom eu conheço um mecânico que ele tem um dom os caras pegam carro importado leva lá ele adapta o carro todinho o carro é injeção eletrônica ele faz ser bomba ele transforma ele cria peça isso é um dom gente é é é o Batista é pastor eu chego lá ele fala pastor desse jeito eu falo oie pastor aí eu falo oie ele pega um carro a diesel que é de injeção eletrônica de diesel ele transforma em bomba ejetora ele tira parafuso bota parafuso ele é meio acelerado da cabeça mas tem um dom um dom o cara rapaz eu não consegui consertar esse seu carro não não consegui botar ele no ponto não aí eu disse leve lá para o Batista será que ele bota leve que ele bota se ele não botar pode jogar o carro no mato aí o cara disse não tem que arrochar aqui apertar a colar enfinhar ali tirar a colar e bota um parafuso aqui pega aqui tá liga o carro pronto ainda está deixa eu contar aqui pronto dom gente é o mecânico que é dom é motorista é dom dom busque o dom de Deus nós estamos falando sobre o dom é o dom levantou o Batista levantou se você chegar em Campina Grande tiver com um carro a diesel e ninguém conseguiu o defeito dele pode levar lá para o Batista você vai encontrar quando você chegar lá ele vai dizer pastor aí eu digo oie aí ele fala pastor oie é pode levar que ele olha desmonta o motor eu vi ele desmontando o motor fica assim ele conversa não é pastor desmontou o motor como se fosse uma caixa de fósforo depois ele monta o motor brincando conversando e rindo e aí ele adapta ele aqueles carros importados que vêm dos Estados Unidos sei aonde os caras não conseguem botar no ponto os caras não conseguem tal ele desmonta todinho monta de novo aí bota uma injeção eletrônica tira bota uma bomba eletrônica bota não sei o que lá pá pronto eu digo isso para você eu conheci ele nisso aí eu procurei em Campina Grande uma pessoa botar um carro no ponto ele não encontrei procurei três bombistas quem conhece carro sabe o que é bomba bomba de diesel né os bombistas fizeram quebrou todos os três e olha que os caras eram fera três o cara andava daqui para ali aí o carro blá 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 começava a bater seco blá 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 aí levava de novo cada lapada quase mil contos né é caro bombista é caro aí o cara disse rapaz leva para a Batista e tem um ponto também que as engrenagens que tem leva para ele que ele vai estar no ponto cheguei lá aí ele ele faz pastor aí eu oi aí ele faz pastor aí eu oi rapaz o bicho não está no ponto não quase não sobe uma ladeira blá 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 é eu já procurei três bombistas uns quatro ou cinco mecânicos de diesel ele disse deixa aí pode deixar passou dois dias lá ele disse vem cá veja aqui pode andar o Brasil todinho o cara tem uma boca abençoada eu andei o Brasil todinho me perdi na Bahia só dentro da Bahia perdido eu passei uns três dias dentro da floresta da Bahia perdido o bicho foi e voltou graças a Deus isso é um dom gente está entendendo o dom? os outros são mecânicos também mas se você tiver um dom o diferencial é o dom até a Bíblia fala que amar era um dom amar é um dom não diz na Bíblia? é 1 Coríntios 13 é? amar é um dom está aqui na Bíblia 1 Coríntios vamos lá alma cansada não desesperes que Deus ouvirá com fé insiste com fé insiste Deus te ouvirá vou cantar essa música daqui a pouco é o que eu ia fazer agora? era procurar o que? sim o dom o amor é um dom é o amor é o dom é pronto gente ó é deixa eu ver aqui o amor é um dom mas parece que é 1 Coríntios 13 o amor é um caminho indicam tal tal apóstolo lembra tal não nesse não é 1 Coríntios capítulo 13 é 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor é um dom supremo é o amor é um dom supremo então o amor é um dom esse dom ele pode ampliar tudo o que você faz se você fizer sem amor ficou meia sola tudo o que você faz se você fizer com amor então vai abrilhantar entendeu? é o amor é um dom então busque o dom faça tudo com amor se você faz uma torta faça com amor se você faz com um almoço faça com amor se você é um pastor seja um pastor com amor se você é um mecânico faça com amor é claro que você tem que trabalhar para ganhar seu dinheiro você não está ali para brincar mas independente de você trabalhar para ganhar seu dinheiro você pode fazer tudo com amor e carinho aí vai dar tudo certo tudo certo busque o dom de Deus aprendeu aí a questão do primeiro personagem segundo personagem terceiro personagem volta o vídeo assista dê o seu like e escreva escrevida a sua opinião tá bom? eu lanço sobre vocês amor amor de Deus eu lanço sobre vocês eu lanço sobre vocês